Todo dia a gente tem alguma coisa pra comemorar. O dia em que seu novo corte de cabelo fez o maior sucesso. O dia em que aquela garota te adicionou. E até o dia em que você encontrou o seu grande amor. Todos esses momentos merecem ser coroados na Pizza Hut. Chegou o Crown Pizza. A pizza em forma de coroa na borda. Deliciosas almôndegas e cream cheese com temperos especiais. Experimente! Crown Pizza. Sabor digno de um rei.